Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 119, verso 71. Foi-me bom tereu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É como pensar que os momentos de alegria, de calmaria são bons e fruto de um caminho da aprovação de Deus. Enquanto os momentos de tristeza e aflição são punições de Deus para a nossa vida. O salmista descreveu a aflição que passou como algo positivo em sua vida. Ele enxergou o motivo da aflição como algo provocado para o seu ensino e edificação, não como punição. As aflições têm o seu papel para o nosso crescimento espiritual, assim como os momentos de alegria. Os momentos de alegria enchem o nosso coração de refrigério, paz e alívio, enquanto que os momentos de dor quebram nosso orgulho, dobram nossos joelhos e nos fazem ver que só o Senhor é Deus e não há outro. Outra coisa que aprendemos em nossas aflições é que, através delas, passamos a depender mais de Deus do que de nós mesmos. É simples você entender isso. Quando você está doente, você deixa de confiar em sua condição física e passa a confiar no médico que pode prescrever o medicamento adequado. Antes de ficar doente, você não tinha necessidade de procurar o médico, mas quando adoeceu, procurou o médico o mais rápido possível. Da mesma maneira, as angústias, dores, tristezas e aflições funcionam como um estímulo que nos impele a depositar nossa confiança em Deus. É claro que ninguém gosta de passar pelo vale da sombra da morte, mas passando por ele, temos que, como Davi dizer, No livro Para Conhecê-lo, página 275, encontramos um pensamento muito interessante. Lemos assim, Não devemos pensar, quando estamos aflitos, que a ira do Senhor esteja sobre nós. Deus nos permite as provas para que sejamos atraídos para perto dele. Não deseja que andemos em angústia de espírito. Não devemos olhar para os cardos e espinhos da nossa existência. Devemos penetrar no jardim da palavra do Senhor e apanhar os lírios, as rosas e os perfumosos cravos de suas promessas. Os que olharem as dificuldades de sua experiência, inspirarão dúvida e desânimo, pois não contemplam a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Que lindo pensamento! É como disse Robert Ketchman, Então, se você está passando por alguma aflição, lembre-se de que ela pode ser um sinal de Deus para você olhar um pouquinho mais para Ele, para você se voltar um pouquinho mais para a sua palavra, para você ser um pouquinho mais humilde, para você olhar com um pouco mais de atenção para as maravilhosas promessas que Deus tem para a sua vida. Nunca se esqueça de que a vida cristã é um campo de batalha e não um parque de diversão. É como escreveu Raimund Edmund, É sempre cedo demais para desistir. É por tudo isso e tantas outras coisas que Davi escreveu, Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Se você hoje quer lançar suas aflições diante do Senhor e pedir a Ele que lhe mostre quais as lições que você precisa aprender através delas, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, Como Davi queremos te dizer nesta hora, Foi-me bom ter passado pelas aflições, porque conseguimos enxergar coisas diferentes, caminhos melhores para a nossa vida. Então Pai, nos ajude a compreendermos que quando às vezes estamos vivendo algumas situações difíceis, o Senhor muitas vezes está querendo nos mostrar coisas que de outra maneira jamais enxergaríamos. Que a nossa vida continue sendo uma vida de dependência do Senhor, que a nossa vida continue sendo uma vida de humildade, que a nossa vida continue sendo uma vida que olhe para a Tua Palavra e enxergue os Teus maravilhosos e inexplicáveis caminhos para a nossa vida. Por isso, Pai, tome cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos e que, seja qual for a aflição ou problema que eles estejam enfrentando hoje, que a Tua mão, a Tua bênção esteja sobre a vida deles e que eles sintam-se fortalecidos para terem mais um dia de batalhas, de bênçãos e de vitórias. Portanto, Pai, dá-nos o Teu amparo nesta hora. Oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus te abençoe em mais um dia de batalhas, que Deus te abençoe em mais um dia de lutas e desafios. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos, compartilhe este vídeo com seus amigos e que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E nos encontraremos no nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.